Eu gostava, sempre gostei muito de esporte, educação física, essas coisas, acho que seria professora de educação física, não sei se instrutor de academia ou me envolveria com jovens para tentar ensinar algum tipo de esporte, eu sempre gostei dessa área. Gosto de muita coisa, basquete, fôlei, gosto de esporte de modo geral, não tem algum específico que além do futebol eu gostaria mais não. Estrogonofe, eu acho que tanto de carne, de frango, comida japonesa eu gosto muito também, acho que é uma das coisas que eu mais como agora. Pior que não, minha mãe nunca foi em uma excelente cozinheira assim, ela sempre trabalhou muito né, a gente comia sempre fora né, ou com marmita, essas coisas assim. Eu nunca fui muito cozinhar então, bela mesmo o empenho aqui no CT. Aqui no CT eu gosto né, como eu falei, é estrogonofe, tem jeito pudim também daqui, é muito bom. A gente fica até brigando ali né, quem tem um probleminha com a balança, os caras tem que ficar esperto porque senão sai da linha né. Uma salada pra mim, muito difícil comer, ainda bem que eu não tenho problema de peso né, porque se eu tivesse que fazer uma dieta especial como alguns fazem aí eu acho que eu teria bastante dificuldade. Estilo de música preferido, olha, eu cresci ouvindo muito samba, pagode, mas assim eu sou bem eclético né, eu escuto de tudo, tudo. Gosto do, sei lá, do reggae, do forró, do sertanejo, eu escuto tudo, mas eu acho que samba sempre foi aí. Eu cresci ouvindo então, é, são músicas que quando eu estou sozinho assim eu escuto bastante. Olha, vários né, eu gosto do Thiaguinho, Péricles, Fundo de Quintal, eu gosto de muita coisa mesmo do samba. Olha, tem várias, é, por exemplo, nesse momento não tem muito a ver com samba né, eu escutei uma música do Projota que chama Moleque de Vila, uma música bem legal assim que eu acho que é, me lembra um pouco sabe, eu gosto de ouvir ela pra me inspirar pro Ju. Nossa, é difícil pra caramba, deixa eu ver, é, a pressão assim é difícil a gente lembrar. Ah, não tem pressão aqui não. Ah, nossa, vou deixar pra ele cantar mesmo, é melhor, porque eu sou, além de ser péssima, a música é difícil de cantar. É, sim. Olha, por exemplo, pra eu te mostrar como eu gosto de várias coisas diferentes. Eu gosto de Reggae, Night Roots, Maneva, eu gosto de Alok, eu gosto de Wesley Safadão, eu gosto de muita coisa assim, não tem um estilo. Eu gosto de música de uma forma geral, entendeu? Sim, é, aqui o pessoal gosta muito, né, de NBA, né, a gente vê o Gold State, vê o Clip, vê... Eu não sou de acompanhar tanto assim, eu me envolvo, né, gosto de ver, de assistir, tanto que a gente, às vezes, fomos um jogo lá, né, uma experiência legal, bacana, gostei, curti pra caramba, o pessoal é bem animado na torcida também, né. É, foi bem legal. Vôlei também, acompanho um pouco, tenho alguns amigos lá, que jogam também, a gente torce, eu tava torcendo pra eles, né, e eu acho isso legal. Olha, eu sempre fui um garoto muito elétrico, né, gostava muito de jogar bola, a gente morava nas rocas, no bairro, é, periferia, né, em Natal. É, perto da praia, a gente gostava muito de ir à praia, sempre que dava. Estudei em bons colégios, né, minha mãe professora fez esse esforço pra que a gente tivesse uma educação boa. Mas a maioria do tempo era mesmo jogando bola, né, aquela criança que, se tivesse algum tempinho livre, tava sempre correndo atrás de bola. Podia ser na praia, no próprio bairro, na rua, é, isso aí, era basicamente o que a gente fazia, né, mas aí, como era muito elétrico, também dava um certo trabalho, né, porque pra acompanhar, pra me acompanhar era difícil. Sim, é, tinha que andar na linha, né, minha mãe me cobrava bastante, até, em um certo momento, me enchi o saco, porque, é, quando eu comecei a dispersar um pouco da escola, adolescente ali, né, sempre tem aqueles problemas e tal, quando eu comecei a dispersar um pouco da escola, que tirava notas baixas, então, ela começava a pegar no meu pé pra eu parar, me dedicar um pouco mais, mas, é, era difícil, né, porque, futebol, pra mim, sempre tava na frente de tudo. Olha, novela, eu gostava, mas, aí, eu fiquei muito fissurado, depois daquela Avenida Brasil, lá, né, então, eu falei, ah, quer saber, eu não vou parar de ver isso, aí, é, comecei a, sempre gostei muito de filme, né, filme, séries, eu adoro, e, é, basicamente, porque, assim, quando eu tô em casa, é, só filme, até filme repetido, eu vejo várias vezes, não, não me importa, mas, é, porque eu gosto muito, né, das recentes, eu comecei vendo Prison Break, né, foi, que me fez apaixonar por séries, sim, mas, já assisti várias, várias, a última, que eu assisti agora foi Vikings, que é, que é, bem legal, também, né, tem um pouco de história, também, é, legal, cultura diferente, é, interessante, é, mas, eu, tem outras, também, deixa eu ver, uma, que poucas pessoas gostam, mas, que eu, também, curto muito, é, House, sabe, tem, é, comecei a assistir uma agora, é, Billions, e, também, tem outra, design survivor, se eu não me engano, essa, também, é, muito legal, é, um filme, que eu, que eu sou, vejo várias vezes, é, Pirata do Caribe, porque eu sou fã daquele, John Depp, né, e, mas, assim, filmes inspiradores, deixa eu lembrar, hum, porque são tantos, né, Prova de Fogo, é um filme legal, fala de relacionamentos, casamentos, esse é um filme bem bacana, o João indicou um, agora, também, que eu não cheguei a assistir ainda, até o Último Homem, se eu não me engano, eu não cheguei a assistir ele ainda, mas, tem vários outros, daqui a pouco, eu vejo. Me considero, poderia ser mais, eu tenho gente que é pior que eu aqui, mas, é, eu acho que você tá, é, se cuidando é sempre bom, né, meu, até pra sua autoestima, né, não pra, é, tá agradando mal ou bem, mas, pra sua autoestima, você se sentir bem, é melhor. Já fui muito viciado, quando eu era mais novo, muito, hoje em dia, dificilmente eu jogo, tenho videogame em casa, acho que faz meses que eu nem ligo, por incrível que pareça, eu não gosto de jogar futebol, cara, não gosto, é, agora, eu gostava muito de jogar jogo de carro, né, de corrida, e de tiro também, né, o carro do Dante, essas coisas, é, eu gosto, né, jogo poké, às vezes, ping pong, a gente tá, é, tá numa modinha agora, daqueles DSzinho, né, da Nintendo lá, que aí o pessoal dá a vida, a rivalidade é grande, né, a gente fica brincando em avião, não, não, a gente sabe o que dá, a gente tá, não, não sou, já fui, já fui, mas, hoje em dia, não, não ligo muito pra isso, acho que, meio bom. Olha, vários, cara, eu não tenho problema com isso, eu acho que, é, me acostumei com isso, eu não tenho vergonha, porque eu vejo várias pessoas que chegam pra tirar foto com a gente, se você chegar, acho que ninguém vai te negar uma foto, se você chegar com educação e pedir, falar, eu sou fã do seu trabalho, poderia tirar uma foto contigo, tiraria sem, é, sem problema nenhum, e eu te ataria várias pessoas, como já Tietê, é, por exemplo, é, o Wesley Safadão, que agora virou meu amigo, o Zeca Pagodinho, que eu cresci escutando, vários outros, vários outros, acho, uma lista, se eu te der, é imensa. Romero, certeza. Romero, o melhor jogador de ping-pong, né, Romero, o João é amigo do Basco, é isso que ele tá falando, cara. João é amigo do Basco, é isso que ele tá falando, cara. Qualidade, simplicidade, eu não sou um cara bem simples, sabe, eu não ligo por muitas coisas, tem gente que perde muito tempo, é, com coisas que não deveria, em vez de você tá fazendo o que você gosta, se sente feliz, se preocupando com a vida dos outros também, acho que ser simples, é, leva tudo bem mais fácil. E defeito, pode ser o orgulho, porque, quando, é, alguém quebra a minha confiança assim, aí fica ruim depois pra conquistar. Meu sonho de vida, por incrível que pareça, muita gente vai ver isso aí, vai achar que é mentira, mas é construir uma família. Eu já fui casado antes, é, não tive filhos ainda, mas sempre foi um objetivo de vida, e, e daí a gente, é, adiei um pouco esse sonho, né, mas, ainda é vivo. E aí galera, aqui é o Rodriguinho, vocês puderam saber um pouco mais da minha vida aqui na Corinthians TV. Tchau, tchau.